93 homicídios na cidade de Sobral, o último que aconteceu foi aqui no distrito do Aprazível e sobre esse homicídio a polícia acabou colocando a mão em um dos acusados quem nos vai dar mais detalhes é o sargento Nascimento boa noite a todos aí do blog da cidade de Sobral boa noite, esse indivíduo aí, esse psicopata, o nome dele é Antônio Leonardo esse indivíduo, ele é da cidade de Canindé há mais de 15 anos esse indivíduo mora na localidade do Torto e conheceu vários elementos aí pelo meu conhecimento ele tem 7 homicídios com um latrocínio de um 7 homicídios e estava solto estava solto olha aí o último homicídio dele, que eu sei que foi ontem mas esse ano ele matou um dos comparsas dele que se chamava Simagão Simagão que mataram lá na localidade de Pedrinhas aqui depois do Torto entre Torto e Rafael Arruda Rafael Arruda que é aqui no distrito da cidade de Sobral e há muito tempo a gente estava fazendo diligências no intuito de segurar esse indivíduo com a morte de ontem, hoje a gente copiou ele cedia informações para os meninos do raio que atuam muito bem na cidade de Sobral o agrupamento de raio, está de parabéns a polícia de raio, entendeu? aí eu passei as informações, a gente conseguiu juntamente com o pessoal do raio colocar a mão nesse indivíduo foi encontrado a arma do crime e o indivíduo se encontrava na calçada da residência do mesmo do mesmo, fumando maconha na calçada olha aí, cara e aí a gente conseguiu prender esse indivíduo parabéns ao pessoal do raio e também a sua cooperação também, né, Sargento? é um trabalho justo, né é um trabalho justo a sociedade hoje, ela está a mecer sobre a segurança pública porque a segurança pública está muito defasada porque diminuiu o quadro de policiamento, mas o... os efetivos é muito pouco, né, Sargento? o governador aí está tentando, né um grande governador, um grande governo junto com... o Camilo bem tem se esforçado bastante é, junto com o secretário de segurança pública tem tentado, se esforçado para ver se bota mais polícia na rua mas com certeza vai ter vai ter e precisa, né? isso só digo para esses animais, esses indivíduos e não tirando sem fã na vida dos outros graças a Deus que a polícia pegou esse daí porque senão, provavelmente amanhã ou depois, sairia mais um isso e é um crime que repercute porque na cidade de Sobral é bem a segunda e a terceira mulher que é morta por bandidos, né? procede a informação, Sargento de que seria um latrocínio, um assalto seguido de morte? procede ele foi assaltar o comércio e acabou matando a esposa do dono do comércio lá em Apraziva com certeza olha aí com certeza é... quando eu vi o rapaz falando um aspecto eu fui até a residência dele e que eu tenho uma foto desse indivíduo eu tenho todos os perfil dele já prendi ele outras vezes, já, duas vezes atrás, já e bateu o rapaz, o rapaz reconheceu foi esse aqui mesmo que matou a minha esposa e a segunda testemunha ele arrastou a segunda testemunha com revolver bora, bora, bora cadê o dinheiro? tomou a carteira, tomou o celular do rapaz entendeu? e ele que tava fazendo esses assaltos pequenos na região do Apraziva na região do Torto Pedrinhas, Rafael Arruda pedra de fogo ali naquela região toda entendeu? mas aqui, graças a Deus o trabalho da polícia militar hoje foi essencial você acredita que agora a comunidade daquela região vai ter um descanso né? um bom dia uns dias de paz, né? então dias melhores virão dias melhores né? então a gente o trabalho da gente é esse a gente é incansável se tem a gente a gente é incansável no dia a dia e o que a gente tá tá fazendo é um grande trabalho a polícia militar na rua o que a gente pode fazer a gente faz entendeu? a gente faz serviço de outras polícias mas é o o trabalho da gente é esse só tenho a agradecer e tenha uma boa noite